Olá amigos viajantes, vamos conhecer uma inteligência artificial que vai ajudar no planejamento da sua próxima viagem, Trip Planner. Essa aqui é a tela inicial, você pode fazer o login com sua conta do Google, aí você vai aqui em Nova Viagem, ele vai perguntar para onde você quer ir. Eu vou botar Rio de Janeiro. Ele vai perguntar quando começa a minha viagem, eu vou supor que vai começar dia 16 de setembro e que ela vai demorar 5 dias e vão duas pessoas, aí ele vai criar meu plano. Eu posso já escolher aqui em cima o ponto dos que eu quero ir, eu posso escolher dentre os que ele está me indicando aqui. Então vamos lá, Escadaria Tenerão, Nutristo não pode faltar, Museu da Manhã, Bondinho também não pode faltar. E Jardim Botânico, acho que já está bom. Aí vamos para o próximo passo. Ele vai perguntar para minhas refeições, eu quero refeições baratas, médias ou carros. Eu vou deixar barato, eu vou botar café da manhã e almoço. E ele está me dando os preços em dólares. Vou para o próximo. Aí ele vai perguntar um hotel para eu ficar. Eu não pesquisei nenhum, vou botar Y. Então vou ficar no Yves, Favacabana. Depois que eu já defini os pontos turísticos que eu quero ir, o tipo de refeição e a minha hospedagem, ele vai poder montar a minha viagem. Pensando um pouquinho, e já criou o meu roteiro. Eu já vou aqui no primeiro dia, é a chegada no hotel. O café da manhã, ele escolheu o Emporio Jardim. E próximo já é o ponto turístico, o Parque Laje, que vai ser o ponto turístico visitado no primeiro dia da viagem. Depois, ele já botou aqui o almoço no Guacamole Cozinha Mexicana. Vamos lá no segundo dia. Ele já escolheu o Gourmet para o café da manhã. O passeio vai ser no bondinho do Pão de Açúcar. Depois tem a escadaria, sei lá, um também. E o almoço aqui, ele já escolheu o restaurante. Se eu clico aqui, ó, já aparece o horário e o endereço. Eu posso salvar esse meu planejamento em PDF. Ó, já vai aparecer tudo bonitinho aqui com os horários. Show! Ou posso compartilhar, criando um link, e-mail ou WhatsApp. Então, gostaram demais as utilidades da inteligência artificial? Quem não gosta de planejar a viagem, seus problemas acabarão. Clip Planner vai te ajudar na missão. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.